É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão A epilanha, quem tá parando a zona norte, é ele mesmo, que tem mágico, bolo DJ MP7, volta, volta, putaria Eu sou o Lázaro Talari, que os verme querem me pegar Eu sou o Lázaro Talari, que os verme querem me pegar Pensou que eu não ia voltar, eu volto do mato com a tua prima Mas a tua mina ficou pra chupa Eu volto do mato com a tua prima Mas a tua mina ficou pra chupa Mas é o mágico, o MP7 vai te botar pra cima Eu volto do mato com a tua prima Mas a tua mina ficou pra chupa A epilanha, quem tá parando a zona norte, é ele mesmo, DJ mágico, bolo DJ MP7, volta, volta, putaria Eu sou o Lázaro Talari, que os verme querem me pegar Eu sou o Lázaro Talari, que os verme querem me pegar Pensou que eu não ia voltar Eu volto do mato com a tua prima Mas a tua mina ficou pra chupa Eu volto do mato com a tua prima Mas a tua mina ficou pra chupa Mas é o mágico, o MP7 vai te botar pra cima Eu volto do mato com a tua prima Mas a tua mina ficou pra chupa Mas a tua mina ficou pra chupa